O primeiro lance foi do Timão, chegou com o perigo, mas o Clayson chutou fraco. E aí o Arão conseguiu afastar. Paquetá tabelou com o Vitinho, chutou para a boa defesa do Cássio. Sim, o Flamengo de branco, o Corinthians de preto. O Vitinho cobra a falta no capricho e a bola passa raspando. Olha o Vitinho aí. Vai aparecer, já foi. Vamos ver esse lance aí. Chute cruzado. Agora é o Arão que cruzou rasteiro e o Uribe não conseguiu completar. Cobrança de escanteio. Uribe cabeceou para fora. Está ruim do Uribe marcar gol pelo Flamengo, hein? Aí o Arão errou na saída de bola. Matheus Vital teve a grande chance do primeiro tempo. César defendeu, na sequência o goleiro ainda defendeu o chute do volante Douglas. Duas boas defesas do César num lance só. Hever arrisca de longe. Cássio Spalma. E aí o gol do Flamengo. Vitinho cobrou escanteio no meio da área. Aí o Corinthians tentando reagir. Pedrinho arrisca de longe. Leva perigo. Ficou no U. Logo depois, 20 minutos do segundo tempo. Segundo gol do Flamengo. Tentando reagir. O Matheus Vital cai numa dividida com o Léo Duarte. Pé de pênalti nesse lance. O juiz manda seguir. Pedrinho, que tinha sido o herói na classificação na Copa do Brasil, soltou a bomba. César fez a defesa. E aos 46, contra-ataque. Paquetá puxou o contra-ataque. Rodinei cruzou. E o René fechou a conta em Itaquera. E o René fechou o contra-ataque.